Bom dia, gente. Hoje eu vim gravar um vlog pra vocês. Eu acabei de voltar do banheiro e eu tô com uma dor estranha na barriga, só que tipo, não é aquela dor de, tipo, dor em barriga, eu tô com uma dor aqui, assim, não sei o que que é. Agora eu vou riscar algumas coisas da minha agenda que eu já fiz. A Brice deu um carão. Uma coisa que me ajuda muito pra organizar é deixar tudo que eu tenho pra fazer organizado no dia anterior. Eu preciso beber água que eu ainda não bebi. Gente, eu estou construindo o hábito de agradecer, porque é muito importante. Eu tava vivendo sobre, né, e isso é muito importante porque desperta uma coisa no nosso cérebro, eu não lembro, mas eu sei que é importante. Não gravei meu nome pra vocês porque eu gravei um short pra cá. Agora eu tô arrumando meu cabelo. Eu pensei em pôr esse lenço aqui, porque eu acho que vai combinar. Vai dar um chanã. Eu não sei. Eu vou aí com o meu cabelo solto hoje. Então eu vou tentar pôr. Gente, o nome desse lado é que ele é muito grande, por assim. E aí eu vou por um pouco atrás pra aparecer essa divisão do cabelo, porque eu gosto quando aparece. Porque se ele não fosse tão grande, eu tinha certeza que ia ficar bom, mas ele é muito grande. Vou dar um volume ao meu cabelo. Eu não estou gostando. Essa faixa aqui tá muito grossa. Acho que eu consegui. Gente, consegui. Agora eu só vou arrumar aqui na frente. Vou passar um pouco de creme aqui e só vou puxar assim pra frente. Mais nada. Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer meu café da manhã porque eu tô morrendo de fome. Então eu vou deixar pra terminar de me arrumar depois. Eu não preciso nem relatar que eu saí atrasada, por isso que eu não gravei nada pra vocês. Mas já tive duas aulas. Estou aqui no pátio pra estar esse barulho. Tô terminando de postar uns livros pra eu vender. Inclusive vou deixar o nome do site aqui pra vocês irem lá, pra quem gosta de ler livros. E é daqui de Portugal. Aí eles também vendem. Então é isso. A gente tem que poupar o ambiente. Em vez de gastarmos tanto dinheiro, a gente compra mais barato e impostados os livros. Exato. Agora estou terminando de pôr o que eu já fiz e minhas anotações. E é isso. Vou comer um kiwi. E se tínhamos uma hora de psicologia, trouxe a metade de um kiwi e irei comer. Qual é a disciplina favorita de vocês? Comentem aqui. Os comentários. E a que menos gostam também. E é isso. Não, não confia com as patas. A gente põe picante e não vê se mexer nas mãos. E agora são... Nem dá pra ver. 3h38. E eu e a Beatriz íamos treinar. Eu ia gravar. E a gente veio treinar a perna. Eu ia gravar pra vocês, mas minha câmera tá com pouca bateria. Então eu acho que eu não vou gravar. Mas é isso. 7h40. Eu cheguei em casa faz um bom tempo. Não faz um bom tempo. Eu cheguei era uma 7h30. E agora são 9h31. Eu queria dormir 9h30, porém não deu. Porque eu fui lavar louça, sequei e guardei. Quando eu fui ver já era 9h. E eu fiquei tipo assim... Ok, então eu fui tomar banho agora. E agora irei me arrumar pra dormir. Mas antes eu vou dar uma estudada. Porque eu coloquei na minha agenda que eu precisava fazer isso. Então eu vou fazer nem que seja por 10 minutos. Melhor que nada. Bom gente, dei uma breve estudada. Tipo assim, eu queria dar uma estudada mais a fundo. Porém, não deu. Então é melhor do que nada, né? Então eu já vou arriscar da minha lista. E é isso. Eu ainda vou fazer algumas coisas antes do domingo. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mostrando a minha rotina noturna. Mas enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, curte, compartilhe. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Comentem o que vocês fizeram no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.